Olá, eu sou a professora Gisele Ramos e nesse vídeo eu estarei resolvendo um problema utilizando sistemas de equações. Então vamos aqui para a questão. Um aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 pontos por exercício que erra. Ao fim de 50 exercícios tinha 130 pontos. Quantos exercícios acertou? Então aqui nessa primeira frase eu já tenho as informações para montar uma equação que significa o seguinte, que o aluno ganha 5 pontos por exercício que acerta e perde 3 pelo exercício que ele erra. Então se eu chamar de X a quantidade de exercícios que ele acerta e de Y a quantidade de exercícios que ele erra, como ficaria essa questão? Cada exercício que ele acerta ele ganha 5 pontos. Então se eu multiplicar o número de questões que ele acertou por 5, eu vou saber o total de pontos que ele ganhou. Então 5 vezes X. Mas também tem as questões que ele erra e acaba perdendo 3 pontos. Se eu multiplicar a quantidade de questões, que é Y, que ele erra por menos 3, eu vou saber o total de pontos que ele perdeu. E juntando a quantidade que ele acertou com a quantidade que ele perdeu, eu vou saber o total de pontos que ele fez, que no caso foram 130 pontos. Então a quantidade de questões certas multiplicado por 5 me dá o número total de pontos que ele ganhou. A quantidade de questões que ele errou multiplicado por menos 3 dá o total de pontos que ele perdeu. Juntando os pontos que ele ganhou com os pontos que ele perdeu, realizando essa subtração, obtém-se 130 pontos. Então essa equação traduz a relação entre a quantidade de pontos que ele ganhou e que ele perdeu. Agora vamos pensar no total de exercícios. Eu sei que as questões que ele acertou, somado com as questões que ele errou, dá o total de questões desse exercício. Então, ou ele acertou ou ele errou, somando a quantidade que ele acertou com a quantidade que ele errou, obtém-se 50 exercícios. Essa é a segunda equação. E aí eu vou resolver esse sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas, através do método que eu achar mais conveniente. Então tem o método da adição ou o método da substituição. Você pode escolher. Eu até tenho já dois vídeos aqui no canal explicando sobre os sistemas de equações, o método da adição e da substituição. Vou deixar os links aqui na descrição para você. Bom, eu vou resolver esse sistema aqui pelo método da adição. E como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar essa equação de baixo aqui por 3. Então eu vou montar aqui na frente um novo sistema, onde a primeira equação vai permanecer a mesma, 5x menos 3y igual a 130. E a equação de baixo eu vou multiplicar por 3. Então x vezes 3 dá 3x. y vezes 3 dá 3y. E 50 vezes 3 dá 150. Por que eu multipliquei por 3? Para eu poder ficar com números aqui opostos aqui no y, né? Menos 3 e mais 3. E aí na hora de somar essas duas equações, mais 3 por menos 3 dá 0. E eu posso cortar essa incógnita y. Então 5x mais 3x dá 8x. e 130 mais 150 dá 280. x é igual a 280 dividido por 8. x é igual a 35. Então eu encontrei o número de questões que ele acertou, 35. Agora eu escolho uma dessas equações, qualquer uma, e substituo x por 35. Então 35 mais y é igual a 50. y vai ser igual a 50 menos 35. y é igual a 15. E aqui eu também encontrei o número de questões que ele errou. Apesar da pergunta estar pedindo apenas a quantidade que ele acertou, que são 35 questões, eu resolvi aqui e encontrei também a quantidade de questões que ele errou. Mas respondendo a questão, então, foram 35 questões que ele acertou. Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado aí da resolução dessa questão. Se você gostou, clica no gostei e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Bons estudos e até a próxima aula!